Bom dia! Agora você se informará sobre as maiores notícias do Brasil e do mundo. Seja bem-vinda à Escola Alerta, o jornal dos estudantes. A crise no maior banco de Portugal. Alexandre Tambin, presidente do Banco Central, decide não mexer no senador. Michel Temer é de novo presidente do PMDB. A Caixa Colômbia Cabral amplia a capacidade de empréstimos em Delfiões. Dilma destaca a BRICS na TV chinesa. A política humanitária do Banco Central anunciou hoje que vai manter o SELIC em 11% ao ano. O Brasil ficou em primeiro no ranking mundial de juros. Do ano passado, a taxa era de 7,25% ao ano, a taxa mais baixa da história. Eu não quero ver com você agora. Presidente, por favor. Oi. Você acha que a decisão que você tomou foi certa? Porque o Brasil está em primeiro lugar no ranking de juros. Infelizmente, eu tive que fazer isso, para desacelerar o crédito e valorizar a poupança. Dia 20 horas para a Escola Alerta. Uma maçã, uma laranja. Oi, vou atrás de nós. Faço uma entrevista com você. Oi. É, então, gente, estou aqui com uma mulher cheia de câmera aqui, eu vou ter que desligar. O que você sabe o que? Fazer uma entrevista. É, entrevista. Tá? Aham. Aham. Tá. Tchau. Manda um beijo para a Joelminha, tá bom? Beijo. Oi, moça. Tudo bom? Tudo bem? É, eu vou dar uma pergunta aqui. Você sente uma diferença na economia? Aham. Explica. Então, é... Eu sinto, porque, assim, é... Eu comprei um fogão lá na Marabás, sabe? Sabe o dia? Estão aqui na rua. E eu não estou conseguindo pagar, sabe? Porque eu não estou conseguindo pagar mais nada na minha casa. Eu comprei um fogão para fazer comida. Tenho cinco filhos. E você não pode ficar sem comida. E eu tenho uma filha justamente, se ela está crescendo, ele tem que ter comida. Então, eu não consigo fazer mais, porque está muito caro o fogão. Aumentou dez vezes o fogão, sabe? Não se vão pagar. E eu te ajudo. Não servei agora, que eles são ajudados. Por favor. Tá bom? Porque está muito difícil lá em casa. Mas eu já dei, é muito caro, eu não gostei. Difícil. Tá bom? Obrigada. É isso aí. O copoinho e a desaceleração da pressão dos alimentos influenciaram na decisão. Ela foi tomada para diminuir os créditos e aumentar a poupança. Consequentemente, causando uma pouca demanda sobre os preços e atividades exercidas na economia. Caso o alto de juros não diminuísse, o efeito seria o contrário. A economia continua desaquecida, o que representa que não precisa de apertos monetários. O Grupo Espírito Santo começou a ruir em 2013, quando Ricardo Espírito Santo e seu primo começaram a lucrar pelo controle da empresa. E o principal motivo da crise foi o desenhamento financeiro de outras empresas do grupo, já que a Organização Europeia começou uma rígida fiscalização. Após a iniciada a rígida fiscalização europeia, muitas empresas se desligaram do Grupo Espírito Santo sem nenhuma razão aparente. Para tentar resolver a quebra, o primeiro procedimento seria a cobrança de pagamento de empréstimos. A maior prejudicada é a intensa Rioforte, que tem suas dívidas no valor de 847 milhões de euros. Michel Temer, vice-presidente da República, foi reeleito ao cargo que estava licenciado de presidente do PMDB. Em seu discurso, deve ressaltar a importância da participação dos ministros na realização da Copa. Olá, Michel Temer. Olá. Obrigada por ter concedido essa entrevista para o nosso jornal. Bom, eu queria te perguntar quais são os seus objetivos, por que você assumiu essa presidência do PMDB? O protagonismo significa que vamos percorrer o país exatamente para tentar prevalecer em todos os estados o PMDB. Obrigada, Michel Temer. Eu que agradeço. Dará Vomanski, voltando para a Escola Alerta. Caixa Econômica Federal amplia a capacidade de empréstimos em 10 bilhões de reais. Giovanna. Olá. Obrigada por participar do nosso jornal. Imagina. Eu queria fazer algumas perguntinhas para o banco. Como que é ser um banco que atende todas as classes sociais? Bom, agora a gente recebeu um investimento e estamos disponibilizando empréstimo para todas as classes sociais brasileiras. Todos, todos podem participar. Todas, todas as pessoas. De Camila para a Escola Alerta. Em entrevista a uma TV chinesa, a presidenta Dilma ressaltou que a economia mundial gira em torno de quatro países. Rússia, Índia, África do Sul e China. Também ressaltou a amizade entre Brasil e China e a importância da relação entre os dois países. Vejamos agora uma declaração que a própria presidenta fez. Os países do BICS são muito importantes para a economia mundial. Fazer crescer os países emergentes. Agora, para fechar o nosso jornal com chave de ouro, teremos um programa desenvolvido exclusivamente pela nossa repórter Dara România. Chama-se o Debate em Roda e hoje trataremos de temas políticos e econômicos. Até a próxima. Estamos aqui reunidos para mais um debate. O tema de hoje é política e as adolescentes de outubro estão chegando. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os problemas que o nosso país enfrenta. Estamos aqui com um membro jovem, a Yasmin, 16 anos. Os nossos queridos âncoras que apresentam o nosso jornal. E vamos passar um pouquinho da opinião deles para nós. E para ver o lado mais social e mais técnico, o que acontece por trás da política, a nossa socióloga Camila. Bom, o nosso assunto, o nosso primeiro assunto, será sobre o programa Mais Médicos. Essa semana, a SNL se publicou em redes sociais sobre a continuação, caso ele venha em CDG, do programa, né? Desse programa Bolsa Família e do programa Mais Médicos. O PT, por um lado, não gostou porque achou que é uma cópia. E será que seria bom para o Brasil se esses programas continuassem? Ah, eu acho que o governo devia investir mais em educação para poder formar mais médicos em vez de trazer de fora. Eu acho que só pela postura do PT, a gente já consegue enxergar qual é o verdadeiro objetivo por trás de cada partido que a gente tem no nosso país. Eles estão preocupados com a melhoria do nosso país. Se o programa realmente faz bem ou fez mal para o país, eu não vou nem entrar em questão. Mas o fato da crítica do PT ao programa já faz transparecer que, na verdade, o que eles estão preocupados é em ganhar as eleições. Porque na cabeça deles, o que deixa transparecido para a gente? Eles se incomodaram achando que em outro partido ganhariam em cima do programa deles. Sendo que quando o Brasil ganha, todos nós ganhamos. E o problema da Vossa Família? Será que foi uma melhoria ou foi um descaso com a população brasileira? A minha opinião é que o governo brasileiro, ele quer se livrar do problema logo. Então, eles não fazem nada para a melhoria do Brasil. Eles pegam os médicos estrangeiros, que eles são bons, lógico, não estão, né? Mas, assim, eles não priorizam o Brasil. Eles pegam os de outro país para ocupar as vagas dos brasileiros. É, mas há vários brasileiros que deviam trabalhar aqui, que deviam representar o país, não os estrangeiros. Como a educação está ruim, como a Yasmin disse, não tem o que fazer. Eles não resolvem, eles adiam a solução. É, eles não querem enfrentar o problema, né? Então, a melhor forma é... Tá certo. Então, essa foi a opinião sobre esse assunto, vamos partir para o próximo. Bom, o nosso próximo assunto é sobre duas aprovações, quer dizer, uma aprovação e uma prorrogação do Senado. Essa semana foi aprovado um projeto chamado Super Simples, que ele consiste em eliminar algumas taxas tributárias sobre pequenas empresas, microempresas e pequenas empresas. Isso favoreceria a economia, né? Fazer que elas crescerem mais fáceis, daria mais facilidade. Outro projeto, que não foi propagado, né? Está em sanção presidencial, é o projeto que consiste em abaixar os juros de empresas, de indústrias que produzem tecnologias de pesquisa. Então, sobre todos esses favorecimentos do governo, será que o Brasil não está virando socialista? Bom, eu acho que antes de o governo federal estar tomando um partido, de direita ou de esquerda, eu acho que essas duas leis só favorecem o Brasil. Favorecem as empresas de médio e pequeno porte, favorecem as indústrias de pesquisa. Então, isso não teria muito a ver com o governo estar tomando medidas contra o liberalismo econômico, que é totalmente de direita, e se filhando totalmente para a esquerda. Seria só medidas para diminuir essa desigualdade social? Sim, isso que eu acho. Eu acho que o equívoco está em, devido a essa medida, as pessoas acharem que o governo está favorecendo as pequenas empresas. Eu acho que não. Eu acho que ele está deixando de dificultar. Porque quando você toma uma mesma providência com uma pequena empresa, que você toma com uma grande empresa, você não está sendo justo. Você não está deixando de intervir. Pelo contrário, você está mantendo a pequena empresa dentro de uma cadeia. Porque a grande, que já tem o seu porte, só tem a GPC. Ela permanece com a mesma regra de juros, né? A mesma papelada. E a pequena, que é aquela que precisa de um empurrão econômico, ela se mantém presa porque ela tem uma taxa de juros altíssima comparada ao porte dela, né? Então eu não acho que seja favorecido nenhum dos dois lados. Pelo contrário, eu acho que o governo está fazendo, porque, mais uma vez, é deixando de prejudicar um dos lados, se tornando mais igual. Eu achei a Medinata, uma coisa do governo, muito interessante das tecnologias, porque com ela o Brasil vai crescer a cada vez, por causa que tecnologia é muito importante, então tem que aprimorar e avançar. Nosso debate foi muito bom, mas infelizmente acabou. Espero vocês para muitas outras discussões e, enfim... Eu vou adorar o Virgínio. Ah, obrigada, eu vou adorar ter seus presentes. Bom, obrigada, boa noite. Como notícia bônus dessa nossa edição, assistiremos um pedacinho curtinho de uma matéria que passou no Google, que começou tudo com uma história que começou aqui no nosso jornal. Não sei se vocês se lembram do caso de uma mulher que nós entrevistamos na rua e, devido a toda taxa de juros, não tinha dinheiro nem para comprar um fogão. Vamos ver agora o que a nossa emissora de televisão fez por essa mulher. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Bom, agora a gente vai mostrar a surpresa que a nossa produção preparou aqui para a dona Cris Leide, né? A gente comprou um apartamento, né? A produção tem muitos problemas. Toma por aqui, gente, me acompanha. Ó, aqui a gente tem que pegar uma chave para a dona Cris Leide. Abre o apartamento. Ó, aqui a gente tem que pegar uma chave para a dona Cris Leide. E aí, Joãoinha. Eu vim cozinhar para mim, mas fiam. Meu Deus do céu. Um, dois, três e já. 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 Um, dois, três e já.